E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e dessa vez o vídeo é de abertura de caixa, que já tá aberto aqui, né, de campanha 15, isso aí, vamos lá, aqui, ó, pedi essa colúnia que é a das princesas, a branca de neve, tem também, pedi também, isso aqui é a reposição, que já não tinha, mas zerou o estoque, e aí eu já fiz a compra, tá, esse aqui da Spiderman, que é com modelo novo, né, então, Spiderman, deixa eu ir tirando logo, ó, comprei algumas Spiderman, deixa eu ver aqui, ó, Spiderman, E aí, gente, eu vi que na campanha 16 já não tem elas, e eu vendo bem dessas colões, esse aqui é Ariel, mas também é pra, ó, Ariel também, Esse aqui, ó, há muito tempo não vinha, aí eu aproveitei, ó, Ariel, também, ó, uma aranha, Avengers, 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 também, é, eles estão de cara nova, né, gente, que antes eles eram outro estilo, comprei mais, uma aranha, esse aqui é da Branca de Neve, também fazia tempo que não vinha, e quando veio eu aproveitei, eu achei que nem vinha, gente, porque teve uma campanha que eu pedi, que nem veio, e eu fiquei na mão sem estoque delas, e eu não posso ficar sem estoque dessas colunhas que eu vindo, vou ligar aqui e ficar melhor, né, ó, Avengers, aqui, ó, também, Branca de Neve, eu vou logo pegar as Branca de Neve, eu não sei se, vamos lá, aqui, ó, Como é aranha, Spider-Man, né, é, Avengers, mas, ó, outra coisa que eu pedi e me arrependi de ter pedido só isso, porque eu não sei como é que vai ficar essa história aí da, da, da Natura, tá tirando as coisas, dava de linha, né, E essa cor, gente, é a que eu tô, que eu uso muito, vocês conseguem ver pelos vídeos, eu gosto demais dessa cor, e eu acho que eu só pedi dois dele, não sei se ainda vai vir, né, aí quando tem, eu sempre aproveito, ó, pedi dois, não, acho que eu pedi três dele, deve tá pra ali, na outra caixa, mas eu vou mostrar já pra vocês, esse aqui, gente, o Jasmine Verbenha, é muito bom, essa aqui é uma das colunhas preferidas da minha filha, e é a escolha dela mesmo, sabe, que às vezes eu compro, deixo, e, e ela gosta demais dessa aqui, e é muito gostoso, e tem, assim, um cheirinho de chá, eu, eu gostei, aqui, é, e a calma, né, Ixi, é muito bom, aqui é, extensão dos adorantes, rola um, mas, aqui, né, aí veio esse 9U, a TUT, que eu não lembro de ter pedido ele, mas depois eu vou dar uma olhada, ó, gente, como eu falei, pedi mais desse aqui, pra já deixar guardado, porque ele nem, não tem vindo dele, não vem assim, esse aqui são, esse aqui é o Musk Mask, que é, ó, esse aqui é o Freeze, aí, tem esse, essa da Ariel, e, aqui, mais desodorantes, rola um, ó, gente, quem não conhece, eu tenho uma loja, minha loja virtual, minha loja online, www.ielperfumaria.com, e também vindo na Shopee, gente, tá, caso você queira comprar, tem também a minha loja virtual, vou deixar o link na descrição, e caso você não é representante, deseja ser representante, pra comprar com desconto, eu vou deixar o link na descrição, pra que você possa se cadastrar, tranquilo? Ó, aqui, também mais desodorante, aqui, esse aqui é sabonete gel de limpeza facial 3 em 1, tem também, ó, o, é, mais uma colônia Avengers, ainda tem mais, peraí, aqui, ó, mais uma Avengers, é, desodorante, é esmalte, e, essa aqui são revistas, é a revista, peraí, é, de campanha 17, tem umas coisas assim aqui, é, só uma ressalva que não faz muito sentido, né, a Natura e a Avon, né, a Avon e a Natura, eles têm a política de, é, meio ambiente, que não vão mandar, a revista fininha, que é da representante, que eu gostava tanto, né, gente, você ali tem o tempo de folhear e olhar, e aí, me substitui por plástico, né, é, muito duro isso aí, essa teoria, não entendi, se é pra não poluir o meu ambiente, né, então, porque o plástico aqui, eu vou rasear, jogar isso fora, né, e, mas é isso, é só mais, eu vou pra outra caixa, eu acho que um, deu tudo em um, aí, veio pra essa aqui, que continua também, gente, não é muita coisa, ah, eu comprei esse amaciador de carne, né, eu vou abrir aqui pra vocês, que eu tinha vontade de ter, gente, porque eu quero amaciar as carnes, ó, né, pra fazer assim, não sei se esse negócio vai dar certo, mas vamos usar, é, se você já usou, deixe aí nos comentários pra mim, aí, pedi também esse 300km aqui, que é o Gamer, né, e mais colunha da Ariel, da Branca de Neve, e mais um esmalte pra ele, gente, é pra montar, é pra deixar meu estoque aqui, olha, gente, como é que eu acho ele lindo, já tá até saindo aqui um pouco, ó, mas eu gosto de usar demais essa cor, e aí, esse aqui é uma amostra, eu acho que é do Love, não, deixa eu ver que amostra é essa aqui, é do Love U, Love U Adult, Então, gente, foram esses os meus pedidos, espero que tenham gostado, curte, comenta, com coraçãozinho, tá, que aí o YouTube entrega o nosso vídeo, e a nossa meta aqui é chegar até o final do ano com 20k, vamos aumentar as nossas estrelas aqui, tá bom? Compartilha, curte, comenta, se inscreve aqui, caso você não seja inscrito, e me siga nas redes sociais, todas elas, TikTok, Instagram, Cantinho da Lé S. LZ, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo!